Olá pessoal, vamos fazer mais uma iguaria hoje hoje vamos fazer empadas de ovos deliciosas, ok? Empada de ovos, é isso mesmo pessoal vou achar estranho, sua estranha empada de ovos, mas é, vamos fazer, vamos lá eu tenho aqui um rolo de massas folhada vou esticá-la mais um bocadinho e para ver se me dá mais massas com a ajuda de um rolo de cozinha, um rolo para massas vamos esticar um bocadinho mais para ver se ela cresce um bocadinho mais é que ela não precisa de farinha, não precisa de nada, porque ela já traz muita manteiga já é gordurosa por isso não tem necessidade de colocar mais manteiga ou mais farinha agora vamos cortar aqui a massa com uma faca bem enfiada vamos cortar a massa colocar aqui encher lá dentro com uma forma de cupcake, né? não precisa ser mesmo uma forma de só de inox, essas também dão, silicone só que essas empadas não são fechadas não fecham elas ficam mesmo assim abertas vamos criar assim reforrar essas formas de cupcake vai é não então depois vamos aqui depois aqui a aí o já preenchi isso tudo, vocês podem fazer com mais quantidades, comprar mais massas e fazer isso, e depois o importante é forrar um bocadinho lá no fundo, temos que forrar um bocadinho, pôr mais um bocadinho de massa para não arrebentar, porque ela depois pode arrebentar, se não tiver massa suficiente, então põe-nos mais um bocadinho de massa lá no fundo para reforçar. Pronto, já está, eu ainda vou aproveitar essa massa para esticar, já temos aqui pronto, agora vamos preparar o nosso recheio de ovos, vamos colocar aqui, eu vou fazer com 6 ovos, que é para muita gente, só fazer com 6 ovos, podem fazer com 3, com 2 ovos, só um bocadinho, colocamos os ovos, colocamos uma pitada de sal, sal ao gosto, pronto, noz-mescada, vamos bater bem para misturar, vamos colocar um bocadinho de pimenta, só um bocadinho, colocamos, colocamos fiambre, fiambre fumado, eu gosto muito de usar fiambre fumado, eu acho que é mais saudável, todos esses ingredientes pequenininhos, bem pequenininhos, vamos colocar o alho, tem aqui um dente de alho, deixa eu puxar um bocadinho mais a câmera, porque eu acho que vocês não estão a ver bem, isso, alho, a cebola, os coentros, os pimentos, eu tenho aqui 3 cores, tem aqui verde, vermelho e amarelo, também dá um bom sabor, queijo ralado, e aí 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 vamos encher as formas com o estucheiro, e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Prontos, agora vamos levar ao forno, ok, levamos ao forno, aí a 170 graus, por pelo menos 15 minutos, 15 minutos está pronto, olha lá pessoal, já está pronta, está tão quente, tão quente, acabei de tirar agora do forno, aí, ela fica assim, então agora vamos retirar, aí, assim, mais outra, por isso é aconselhável que seja flexível, assim em silicone, seja mais fácil de retirar, ou deixar arrefecer e virar ao contrário, se for de inox, ok, se for uma daquelas formas de inox, temos que virar, está aí o nosso prato de hoje, já está pronto, é um prato simples, light, ok, não engorda, não tem quase nada de calorias, delicioso, experimentem lá em casa pessoal, acreditem em mim, isso é muito bom, é muito bom mesmo, ok meus amores, não se esqueçam de subscrever, aqui do teu lado direito, tem ali para carregar, para escrever, subscrever, subscrever, ok pessoal, não se esqueçam, subscrevam, compartilhem, convidem os amigos, familiares, passem boca a boca, passem informações, não é assim pessoal, eu preciso crescer, esse canal tem que crescer, ok, vá, beijo grande para todos, um bom fim de semana, beijo, beijo, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto